E para marcar os 117 anos de aniversário da Terra da Saudade, também estamos entrevistando o prefeito da nossa cidade, Chico Dumont, para ele também deixar o seu presente, já que o mote das comemorações do aniversário da cidade tem sido esse. Dê um presente, Matão. Chico, qual o presente que você dá para a Terra da Saudade? Olha, o presente que eu quero dar para os matonenses todos, aqueles que nasceram aqui, aqueles que vieram e fazem a sua vida aqui também, é justamente um trabalho muito intenso que a Prefeitura de Matão, através da gente, através do prefeito, do vice-prefeito, de toda a equipe que trabalha na Prefeitura, realiza um trabalho bastante difícil, bastante insano, principalmente nessa época de falta de recursos, e a gente tem feito de tudo para poder fazer da melhor maneira possível. Esse presente é aquele presente de a gente ficar 24 horas ligado para melhorar cada vez mais as condições de vida, a qualidade de vida da população. E é isso que é o meu compromisso, o compromisso da nossa equipe de governo, para que isso realmente aconteça da melhor maneira possível. Temos trabalhado bastante, buscado recursos, ido atrás de melhorar cada vez mais. Nos próximos dias, se Deus quiser, a Presidenta Dilma vai lançar o Minha Casa Minha Vida 3. Nós temos já tudo definido para que a gente tenha as terras suficientes, para que a gente possa construir aqui mais de mil casas, se Deus quiser, dentro desse programa maravilhoso do governo federal. Chico, estamos observando aqui várias cidades do Brasil, inclusive cidades da nossa região, estão contendo gastos, por conta do orçamento apertado. Algumas cidades estão chegando ao ponto de reduzir jornada de trabalho. Como é que está a saúde financeira do município de Matão? Olha, da mesma maneira que acontece, do jeito que você está dizendo, em vários municípios aqui da nossa região, no país inteiro, aqui também não é difícil. Desculpa, aqui não é diferente. Na verdade, é muito difícil mesmo. Mas a gente tem feito de tudo para honrar esses compromissos, de tal maneira que a gente, com os pés no chão, conversando diariamente com os secretários, para que a gente possa reduzir aqui, reduzir lá. A gente não reduz a jornada de trabalho de nenhum funcionário. Todo mundo receba o seu ganha-pão, o seu salário, para que a gente possa realmente dar conta de tudo aquilo. Porque se a gente não conseguir, com os servidores municipais, os cargos de confiança, os servidores e tudo mais, a gente não conseguir dar conta disso, a gente não consegue fazer da cidade uma cidade cada vez melhor para se viver, que é justamente o nosso compromisso. E a gente tem feito de tudo para isso. Só para se ter uma ideia, a gente está comemorando o aniversário da cidade, dia 26 de agosto, porque dia 27, feriado, eu dei o ponto facultativo dia 28, dia 26 de agosto, todos os funcionários indistintamente já receberam o seu salário. Quatro, cinco dias antes daquilo que tinha que receber. Então é dessa maneira que nós estamos trabalhando, e isso faz com que as pessoas fiquem mais assim, querendo fazer e desempenhar o seu papel, para que a gente possa melhorar cada vez mais as condições. E a gente tem feito, ao longo desse mês de agosto, várias atividades, como você disse, o presente para Matão. Quantas escolas e quantas entidades estão justamente, eu estava fazendo aqui a relação, por volta de 60 entidades e escolas estão justamente dando presente para Matão. Para nós isso é muito importante, porque a gente percebe que todo mundo está ligado para fazer de Matão uma cidade cada vez melhor. Chico, alguma coisa que você não tenha feito nesses dois anos e meio de mandato e tenha deixado você frustrado? Olha, não digo frustrado, mas a gente não consegue os recursos suficientes. Como a gente já fala, o orçamento nosso é um orçamento que não dá para você fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer, e muitas vezes você não consegue. Do governo do Estado, do governo federal, conseguir esses recursos todos. Eu estou, inclusive, indo para São Paulo na próxima segunda-feira, dia 1º, para ver se eu consigo mais recursos do governo do Estado, porque, por exemplo, um caso sério que aconteceu, se fosse o nenê, já tinha nascido, já tinha um mês. No dia 4 de novembro, foi a maior enchente do município de Matão da história. No outro dia, veio a defesa civil do governo do Estado, vir aqui, viu tudo o que tinha que fazer, fizemos todos os projetos, encaminhamos, e até hoje, nós não recebemos os recursos ainda para fazer, que é coisa justamente da defesa civil do governo do Estado. Então, a gente fica muito chateado, inclusive porque pessoas maldosas ficam colocando nos sociais, nas redes sociais, determinadas coisas, como se a responsabilidade fosse só nossa. A responsabilidade também é das outras esferas de governo, nesse caso lá da ponte, que a gente até hoje não conseguiu fazer, é justamente do governo do Estado. Se o governo do Estado não for fazer, e aí eu vou justamente na próxima segunda-feira para São Paulo, gostaria de dizer para a população, nesses dias que a gente comemora o aniversário, eu vou deixar de fazer outras coisas, e vou fazer aquilo, porque é necessário que se faça. Chico, então, para a gente terminar o nosso bate-papo aqui, em clima de festa, queria que você deixasse a mensagem para os matonenses, na comemoração desses 117 anos de Matão. Eu quero parabenizar todos os matonenses, aqueles que aqui nasceram, assim como eu, nasci no hospital do nosso município, também outras pessoas que não nasceram aqui, mas que estão aqui justamente fazendo a sua vida, constituindo sua família e tudo mais, eu quero parabenizar a cada um, e a cada uma um abraço especial, um beijo na testa de todas as senhoras, as mães que fazem esse trabalho maravilhoso de construir a nossa cidade, quero também parabenizar todos os trabalhadores, seja da indústria, do comércio, dos serviços, e dizer que é dessa maneira, trabalhando com responsabilidade, com os pés no chão, que nós vamos construir uma Matão cada vez melhor. Está aí, conversamos então com o prefeito de Matão, Chico Dumont, dando a sua mensagem, falando um pouco sobre as comemorações dos 117 anos da Terra da Saudade.